Olha aí meus amigos de Uruçoi, estou aqui na Santa Maria Onde está tendo aqui uma cavalgada Acabei de chegar aqui 12 horas e 30 minutos Mostrar pra vocês como é que está a movimentação aqui É a Santa Maria Um bar do Edigar da Cascavel Um bar do Edigar e eu quero o touro amarrado E a mar de touro E eu quero o touro amarrado E a mar de touro E o pedaço de um casil daqui a pouco entra E o forró vai topar, babendo um fim de semana E eu desço com o meu grano, dançando um forró pegado Que o vaqueiro vai pegar nesse final de semana E eu quero o touro amarrado E o pedaço de um casil daqui a pouco entra E eu quero o touro amarrado E eu quero o touro amarrado E eu quero o touro amarrado E o pedaço de um casil daqui a pouco entra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL